Suspeitos então que estavam, que usavam documentos falsos estão na mira da polícia. Seria um grupo que aplicava golpes em lojas. Quem chega para conversar com a gente sobre esse assunto ao vivo também aqui no RIC Notícias Dia, é Pedro Talim de novo. Pedro, a informação é contigo. É isso, Ana, eles utilizavam documentos falsos. Os dados dos documentos, eles eram todos verdadeiros, de pessoas que de fato existem. Porém, eles colocavam a foto deles e aí conseguiam crédito e conseguiam também fazer compras em lojas que eles nunca teriam que pagar, visto que era um golpe que eles já tinham aplicado centenas de vezes. Duas pessoas foram presas, uma mulher foi presa como receptadora no bairro do Boqueirão e um homem foi preso no Cajuru. Inclusive, ele tinha um mandado de prisão em aberto contra ele por porte ilegal de arma. E por isso, ele também foi preso. Então, duas pessoas já foram presas. O delegado Tiago Dantas, ele contou que as investigações começaram depois que a polícia recebeu da Guarda Municipal cerca de 100 documentos falsos que essa quadrilha teria utilizado. Vamos ouvir o que ele disse. São cédulas de identidade muito bem confeccionadas e que os dados contidos naquele documento são dados de pessoas efetivamente existentes do Estado do Paraná, no entanto, com a foto trocada dessas pessoas. Podemos afirmar que quem falsifica cédulas de identidade é, no mínimo, prática de crime de estelionato e aí de diversas formas. Pode realizar financiamento, bem como abertura em conta de instituição bancária, cartão de crédito, diversos tipos de falsificação. As investigações prosseguem, há outras pessoas ainda a serem identificadas. A polícia também conseguiu recuperar alguns objetos de lojas que teriam sido comprados de forma ilegal, utilizando esses documentos falsos, além de outros documentos que seriam utilizados para golpes futuramente. Ana Escola, volto com vocês. É certo, Pedro Tali, então, atualizando esse caso aqui pra gente, no RIC Notícias Dia, 7 horas e 12 minutos.